Gravando Sol brilhando Céu brilhando Seu olhar azul Da cor do mar Pele Maçã, lábios Neu Seu sorriso ainda está no ar Fim de semana Baby, I wanna I wanna Rúdio Fim de semana Baby, I wanna I wanna Rúdio 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 Meu doce Dima é o sonho Rúdio Mil e uma noites de verão Eu e você Muito prazer Arco-íris na escuridão Fim de semana Fim de semana Baby, I wanna I wanna Rúdio Fim de semana Baby, I wanna Rúdio 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 Obrigado.